Olha o que estamos fazendo, catando barulho, cata aí Niko Cata aí Vamos catando barulho, isso aqui é um pé de barulho Quem já viu falar, eu já catei um sacão aqui Isso aí dá uma castanha preciosa, muito boa mesmo E aí, tamo aqui no meio do deserto aqui, ó No meio do deserto do Pantanal, aqui catando barulho Sol se pondo, coisa linda Molecada aqui, ó Olha lá Olha aqui Catando barulho, ele cai, fica tudo no chão Porco, queixada, catete, tudo come Aí esse aqui é o famoso barulho Você fica aqui, ó Esse bichinho aqui, ó Aqui dentro tem uma castanha preciosa, muito boa Você balança e escuta o barulho Entendeu? Vamos catando aqui, vamos levar um pouco Tio Tio E aí E aí Tio Tio